Olá amigos, estou aqui finalizando o trabalho de gravação do cantor Johnny, cantor e compositor Johnny, vou montar a voz dele aqui, né, porque motivos óbvios ainda não foi lançado, mostrar um pouquinho pra vocês como é que ficou o meu trabalho dele. Introzinha. Pesado, né, agora outra parte que eu achei muito bacaninha, um dueto aqui de guitarra, vou aumentar um pouquinho esse dueto só, vamos lá. Bom, música muito interessante, toda produzida aqui conosco. Aqui vai mudar, então vocês viram que entrou um dueto, aqui vai mudar o clima da música novamente. Ah, vai entrar um solo, é, aqui ó, aqui a nossa guitarra solo. Então vocês viram ali um dueto, né, aqui você tem a guitarra solo. E agora aqui você tem um rap, bem interessante o trabalho dele. Olha o rap aí. Então aqui nós temos quatro vozes de guitarra, ainda a bateria, nós temos também o contrabaixo, dobrando essa ideia. Bom, é isso aí, não posso mostrar mais porque será lançado muito em breve com um clipe que também nós vamos produzir. Valeu gente, um abração, ótima semana para todos. Valeu.